Vamos ouvir os abertos-redes agora? Vamos, vamos. Vamos embora. Tu És sol que a noite vem És sal que a vida tem És sonho e cor também Maré que acende um fogo Mais além Tu És luz que o dia traz Manhã que acordo em paz Um gesto que se faz Promessa de um amor Onde tu estás No sol que me das Amor Meu grande amor Meu sol maior Arder em mim Assim Quando eu quiser No sol viver Até ao fim Tu Caminho que encontrei Nas ruas onde andei Nos mundos que inventei Em quase tudo o resto Que eu não sei Nas luas que amei Amor Meu grande amor Meu sol maior Meu sol maior Arder em mim Assim Assim Quando eu quiser No sol viver Até ao fim Até ao fim Até ao fim Até ao fim Zé vem até aqui Como estás? Já tinhas visto este salão preto e prata assim Desta maneira? Desculpa nós vamos levantarmos o gel e eu Mas Já sou pessoas de uma certa idade Uma certa idade Uma certa idade Já estivemos juntos Sabes que o Zé Alberto Reis Tem agora um filho Da idade de quando eu te conheci a ti É impressionante É o tempo passa Como o tempo passa já viste E é mais alto que tu É mais alto que eu E é a melhor musa que eu É? Que sorte E tem E terá maior Não é sem dizer Não, não Tem a vida Tem uma vida Tem uma vida à frente E outra por trás E outra por trás E outra por trás Ainda é muito pequenina Ó Zé diz-me lá Nós estávamos aqui a falar de Carlos Paião Como é que foi já agora? Mas para já podemos pegar até neste tema No sol maior Que é um inédito criado pelo José Carlos Reis Já Já Alberto Reis E que é E que é Já póstumamente não é? Não, não, não Esta canção pertence ao Carlos Paião Sim Eu herdei-a O Carlos nunca chegou a gravar esta canção Exato Aliás eu conheci o Carlos já na reta final da vida dele Precisamente talvez dois meses antes do acidente Numa discoteca Onde ele cantou a discoteca precisamente E onde estivemos juntos a conversar Depois o Mário Martins é que me cediu depois esta canção E a Zé da Paião, a esposa do Carlos As palavras cruzadas que eu levei ao festival da canção Esta canção, eu concorrei ao festival da China Na China Foste à China? Não, não cheguei a ficar apurado E esta canção achei sempre lindíssima Uma canção romântica que tinha tudo a ver comigo E eu herdei do Carlos sem ele saber Espero que ele me perdoe por cantar a canção dele Mas esta canção nunca foi gravada Foi eu que tive realmente a sorte de poder cantá-la É lindíssima Portanto, nunca chegou Não foi apurado Ou por qualquer outro motivo Não é? O que te referes à China A China não percebe muito português Deve ser português Deve ser português Sim, mas pouco Não é muito Mas é pouco Joui...